Oi, filhinha. Eu soube que seu dia foi agitado. Olha! É Starbeam! Só foram coisas de super-herói. Nós temos um problema. Deixa comigo, Bobô. É o Capitão Barba de Peixe. Expluidor Cósmico. Amar uma malvada! Você sabe o que isso significa, Zoe. Hora de brilhar! É pra brilhar! O que tá acontecendo aqui? Deve ser uma crise de super-fulgadas. A Operação Festa de Aniversário começou! A Starbeam vai salvar o dia de poços! Keeper! Pare um segundo e respire fundo. Olhe ao redor e faça o melhor. Você não desiste nunca? Não. Impedindo a confusão com bolhas. Bom trabalho. Obrigada, Harry. Bom dia! Você salvou o dia, Starbeam. Está se tornando uma super-herói incrível. Vai! Starbeam! Poderosa! É sobre a vida!